Olá, neste vídeo que eu vou lhe mostrar como isso pode ser feito facilmente com RecMin, linhas de secção profissionais e como o poder deles gerar uma modelar muito facilmente e rapidamente Nós estamos indo para usar urnas Nós pode ser baixado a partir do site onde há informações litológica, que fornece informações A análise dos dados, neste caso, temos o formato de bares abertos Por um lado, para metade eles são dobrados dados de cobre e os óxidos de outros dados de forma óleo e pílula são divididos 2, certo? Para um lado vem um elemento e o outro lado é um outro Seções onde queremos desenhar as linhas Seção e fazemos essas votações É começar a desenhar um polígono usando vértices embutidos nos contatos Se você vai definir vértices intermediários de acordo Esta interpretação onde estaria normalmente O minério queremos chamar Se você olhar, como estamos desenhando Existem vértices que aparecem na redondito Vermelho significa que eles ainda não estão calculados Posição 3D e vértices que são em verde O que significa que eles são incorporados O que já determinou a sua posição O que fazemos é feito uma vez a linha de seção Cópia a prancheta, 1 do Seção E colar, este é o processo que RecMin profissional continua ao fazer outra seção Tomamos sondagens que Desenhar a seção de linha, nós frontalmente Para ver contatos, podemos Zoom em Newt, Zoom em mover a geometria Começamos a desenhar um polígono e vê Há manchas verdes Quando eu clicar em um verde Você já tem para resolver o acima Ir verde, que estavam vermelhos Para que possamos Boa aparência como você está fazendo os cálculos Se eles não se encaixam em forma Vamos voltar para escapar Continuamos desenho ou vértices Venha agora, espeto em incorporado e anterior Eles estavam passando verde e vermelho Vês, temos que terminar a linha no ponto Começar, vamos ser feito E vemos que parece ser bom Cópia a linha Desfazer Seção E cole esta linha Como boa portanto Você está fazendo todas as linhas Você vê que é um processo muito fácil e rápido Automaticamente ele vai cuidar para acomodá-los no lugar E se a linha não está bem colocado Podemos mover um vértice ou algo assim Editá-lo O que podemos fazer? Bem, vamos colocar o resto O processo ir no modo rápido Então não perca mais tempo descrevendo os processos Que é repetir a mesma nota Que pode superfícies de linha também se encaixam Ao fazer Seção, pode fazer uma linha Isto é, o perfil pode encaixar em qualquer geometria Apenas nos posicionar Nós agora também pode fazer usando Seções 3D Usando um ortodonal planta vista Como vemos cada sim fazer Tenho para lembrar Ter também colocar o modo de desenho Bloqueio geometria Porque se não Não teríamos o ajuste Bem nós já Linhas de modelo 3D em modo 3D O selecionado Todos e dizer-nos um com triangulação Articulada com Como ver são automaticamente detectados E fez Ordem e nota que já vimos Em outro vídeo que pode ajudar Se a geometria é complicada Colocando linhas Ajudamos caber certos pontos ou pedir Diga-lhe para colocar em primeiro lugar A última ética Neste caso Vimos que toda a geometria Com um pico era um pouco estranho Não havia Bem, por quê? Porque em uma sessão Faltou-nos informações Para tomar a linha Abaixo Em seguida Para torná-lo-nos mais agradável Pode usar linha de corte E mais abaixo E este também Eles são intersecções Intermédios averses Poucos profunda E ficamos lá Acima A direita Bem, então Resta Ou então continuar Que se abrem Baixo bom Houve uma mudada Cor Eu marquei para ficar claro Que eu vou mudar Eu começo a editar uma Coloquei edição vértice Selecionou Oh Eu digo que a minha parte inferior das costas Até onde eu considero Ele vai ser um pouco em linha com o resto Vértices selecionados Neste caso Janela Eu posso selecionar muitos vértices No entanto Um por um Um por um Eu posso selecionar Uma janela retangular Ou um polígono Ou outras formas de lá Certo? Eu prefiro Boa ainda Um pouco alto Eu vou baixá-lo Um pouco mais Volto-me para selecionar a linha Digo-lhe que vou editar vértices Vértices selecionados para baixo Eu digo Que vou mover Deslizando para baixo E eu deixar mais ou menos Num nível do outro Olhar se eu ficar bem Parece ficar Ok Eu vou fazer o mesmo com este Azul Eu vou colocá-lo para baixo E ligeiramente para Geometria E o intermediário A Entre o anterior e seguinte Ao Continuamos mais regular Eu editei Eu seleciono Vértices Basta dizer que vai se mover E derrapagens Para o ponto intermediário Quinto visão Transformá-lo do meu jeito E bom Deixei um pouco para a direita Porque ele vai passar Perpendicular a minha vista Lembre-se sempre Colocar o mais vertical possível Agora vou colocar um pouco mais focado Porque eu não ficar Eu editar novamente Eu vou Colocando os cantos para o centro Para arrastar Seção arrasto Mais ou menos Eu estou lá para arrastá-los para baixo E havia toda rendas nas pesquisas E foi o fim E eu sou mais lógico A terminação para baixo Como agora retorno Para dizer-lhe Eu selecionar tudo Direita E juntando malha Em casos com geometria Relativamente fácil Pois isso não tem de se adaptar Ele funciona Primeiro ato Certo? Note que existem opções lá fora Já Auto vimos no vídeo Dizendo vigor Os três eixos principais Máximos e mínimos Pontos Opções Precisamos terminar os moldeiros E vimos também como eles podem terminar Nós podemos Copie essa linha Repetir a esquerda Identificar alguns vértices Ou opção novo Que você pode usar um tamanho Mesh Perto de um lado Com uma extensão Em metros E uma curvatura Deste lado Indo para o lado oposto Que eu quero Eu digo Voltar Deixe-me dizer Lê Mesma Mas em sentido inverso Para o outro lado Porque ele faz Considerando que sentido Eles são os vértices No sentido horário Ou anti-horário Bem Eu não correio Como eu queria Eu digo E como nós voltar E me mudar Tem uma extensão Uma malha Vamos ver Veja lá Fazer uma grade Fazer uma extensão Vemos a extensão E radiometros Curvatura é definida Por esses parâmetros Que nós queremos Nós fazemos o mesmo Agora para o outro site Ou se deixamos O Mesma linha de detecção Então o lado é inversa Para o outro é direta Porque é oposto Poderíamos ter lá Da mesma forma Lembre-se Este pode Em seguida Modificá-lo Volte E alterar os parâmetros Ou até mesmo Mover vértices Por exemplo Eu posso mudar Para lá Desses vértices Uma seção retangular Eu selecionar Todos Vértices E eu digo Avançar um pouco Um pouco menos Generalizada Ou não Certo Você pode fazer Muitas coisas Como terminar E três Tem triangulações Ou três Estrutura de arame Dois lado O central Eu quero É um único volume Para ser apenas Eu tenho que selecionar A três E me perguntar A fusão Todas as geometrias Pode ser Fundir Desde que sejam iguais Certo Como vê Diz que eu tenho Os contatos Que eu observei Eu tenho que dizer Para me fazer De embrenagens Da unidade Para deixar Também suavizou Dou boa cor Que eu fique Mais bonita E se ativar As pesquisas Para ver Como eles eram Porque podemos Ver o resultado Ligeiramente Transparente E boa Para ver O interior Porque agora Nós estaria Preparado Para usar Outro Aplicações Lembre-se Que você pode Gastar De livre A pró E pró Ao livre Justa Com copiar E colar Podemos Preparar Uma nova Modelo De blocos Como mostrado Nós defini-lo Na janela O tamanho Do bloco Como geramos Temos um modelo De bloco Para Interpolação Pode redimensionar Blocos Cor Para que possa Ver melhor Bem Eu vou Colocar o modelo Transparente Veja os blocos Podemos Colocar mais Pequeninos Que às vezes Nos ajuda A Ver o que está Nos blocos Assim nós Não estamos Mudando de cor Mas poderíamos Por exemplo Para ver As leis E urnas E tudo isso Porque ele Irá reduzir O tamanho Para mim Ficar lá Com um quadradito TN no meio Certo? Bem Isso é tudo Tem mais informações Na web Muito obrigado Obrigado